Solidão, solidão, estou só você nem Nossa! Olha o tamanho do bicho, o albino ainda gigantesco e olha que eu não sou completamente filhote Tudo bem, eu sou filhote ainda, mas nem tanto E olha o tamanho, está bem do lado dele aqui para vocês verem Eu estou de broderar, quer dizer, peraí, não, não Vocês entenderam? Eita, nossa! Sai, 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 eu estou aqui com uma amizade com ele Peraí que eu acho que ele está indo caçar Eu vou seguir ele aqui para ver se ele encontra o alimento para mim, né? Vamos lá, eu acho que ele não vai me devorar porque como eu já falei, a gente está na amizade aqui, né? Ele está indo para cima, galera, acelerou Eu acho que ele viu alguma coisa Acelerou aqui, deu um corridão gigantesco Eu vou ir para baixo para não atrapalhar ele Eu vou me camuflar até, porque aqui não me enxergam Acredito eu A menos que tenha um voador, né? E talvez ele enxergue alguma coisa Olha, ele subiu Mandou amizade, está gritando para alguma coisa Ih, parece que tem algo aqui Peraí Está no meio dessa floresta aqui, ó Pelo menos para mim é floresta, mas na verdade é só a grama Ele acabou de se afastar agora Ih, me deixou para trás Ele está onde? Olha lá, ó Ele está patrulhando para ver se acha algo Mas eu escutei alguma coisa aqui para o lado Lá na frente! Estou enxergando daqui E ele está indo em direção agora Vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar Infelizmente eu estou muito longe Porque ele acelera muito rápido na água Eu até tenho aqui uma velocidade, mas Não é tão grande quanto a dele Mas vamos indo aqui, ó Ah, acabou de se afastar, galera Entrou para o meio do mato Não acredito Ó, lá do outro lado agora Chegou um Omni Raptor Ele está ali em cima da pedra Acho que ele nem viu o Omni Raptor Vamos lá, vamos lá Olha só o que eu encontrei aqui, ó Ó, vamos lá, vamos lá Ali, 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 ali Toma! Ah, peguei! Ah, está indo ali, ó Toma! Está tentando escapar da gente Cadê? Ali! Nossa, peguei! Tentei morder Ele está mordendo, velho Ele está mordendo, qual é? Sai! Toma, acertei Olha isso Ele está tentando me acertar, velho Sai, bicho! Acertei! Consegui! Pegou! Ele está tentando fugir Ai, eu cansei, galera Olha ele está vindo Nossa! Girou! Está ficando escuro! Não! Que isso, velho! Nossa, acertei! Eliminei! Do nada veio o Raptor aqui Eu eliminei ele Eu nem enxerguei Tá, agora eu vou ter que me afastar Vamos subir na cautela aqui Eu já estou cansado Infelizmente a gente perdeu muito estamina Nessa brincadeira Eu vou tentar me erguer aqui, ó Ó, tem alguns Bapens passando aqui Beleza, acabei chegando aqui, ó E parece que ele conseguiu pegar alguma coisa Um Omni Ó, vamos chegar na boa Mandando amizade aqui Vamos devorar Não! É minha comida Eu queria comer também Aí, obrigado Vamos pegar uns pedacinhos, né? O que sobrou E tem alguns packs aqui agora Do nada Vamos lá, vamos comer Eita, ele mordeu Nossa, do nada ele mordeu alguém aqui Beleza Eu consegui eliminar um Omni E tá lá no meio a carcaça E como é que chegou um Omni Lá no meio da água? Sinceramente eu não sei Tá, vamos deitar aqui, ó Dormir agora Acabou de chegar aqui Mais um pack Eu acho que estão se reunindo E... Ele pegou aqui alguma coisa Eu não sei o que que é Mas ele deu uma mordida aqui Monstrosa Não tô vendo nada Só tô enxergando algumas pegadas Sei lá Eu acho que ele tava tentando afastar alguém Bom, vamos voltar pra água E agora eu vou ir em direção Aquela carcaça do Omni Que eu tinha conseguido derrotar Vamos ver se de fato A gente conseguiu eliminá-lo Tinha alguns Bapions ali Tentando pegar a gente Inclusive até aquele Bapion Que eu tava lutando Então eu vou ter que ficar atento Pra ele não me atacar Ó, aqui, ó Falei que tinha conseguido eliminar Ah, era um Bapion Que eu eliminei Caraca, vamos comer, né Aproveitar aqui, ó E dar aquela mordida braba Perfeito Então não era um Omni Era um Bapion Era aquele Bapion Que a gente tava lutando Só que chegaram outros Bapions E a gente acabou se confundindo Ali no meio da batalha Mas o bom agora É que a gente tem Uma carcaça pra nós E também Caso a gente fique Com mais fome Tem alguns Paxefalossauros Ali pra gente Coitados, né Eles foram tão legais Com a gente Estou brincando Colé, gente É brincadeira Colé Bom, pelo menos agora Somos Os Soberanos Do Lago Os Líderes Ó, e parece Que o Deino Tá de amizade Ali com os Pax Talvez Mas não Ele tá lutando ali, ó Pax contra Pax Não Ih, vai morder Mordeu Alguém tomou A cabeçada Gratuita ali, ó Tão dando Cabeçada no cara, véi Do nada Olha só aqui O outro Mandou ameaça Já saiu correndo ali Não gostou, galera Não gostou Bom, a gente tem Uma carcaça lá Do meio do lago agora Então Por enquanto A gente tá tranquilo Que isso Essa amizade aí Dos caras Não tô curtindo Será que eu consigo Comer esse peixe aqui? Ele simplesmente Desapareceu Tá, ok Vamos voltar aqui Vamos ver Eu acho que eu tinha visto Até um outro Deino Eu tô louco Ah, tá aqui, ó Sabia que tinha enxergado Temos alguns inquilinos Temos alguns inquilinos aqui E a noite já está chegando Então daqui a pouquinho A gente vai ter que descansar Tem uma cachoeira aqui Deixa eu ver Será que é uma cachoeira? Acho que é mesmo Olha só Tem um lugarzinho Bom, se era um Deino Dos próximos vídeos Agora tá ficando tão escuro Que eu nem tô conseguindo Me enxergar quase Mas é um bom local Pra gente dormir Valeu Tchau 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 Tchau